Como assim o Wolverine e outros mutantes vão estar em Capitão América 4? Além do Bruce Banner, o Steve Rogers... Esse filme vai ser um filme dos Vingadores? Ou tem muita suposição maluca surgindo aí? Vamos ver o que realmente tá saindo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Mochia e Capitão América Nova Ordem Mundial é o novo filme do Capitão América, mas é o primeiro sem o Steve Rogers como protagonista, já que o novo Capitão é o seu Wilson e isso já garante um desafio pro filme, que vai continuar de alguma forma a trama iniciada na série Falcão e Soldado Invernal. Nós já sabemos que a produção vai contar com Harrison Ford interpretando o General Ross, substituindo o ator William Hurt, que faleceu em 2022. Mas na verdade agora ele não vai estar como general e sim como presidente dos Estados Unidos. E Shira Haas foi confirmada pra interpretar Sabra, uma mutante israelense que tem força sobre-humana e a capacidade de transferir a sua força vital pra outras pessoas. Porém, isso não é uma confirmação de que ela será uma mutante no filme, tá? A Sabra é uma mutante nos quadrinhos. Isso pode ser adaptado pra outra coisa nessa produção. Porém, considerando o fato que a Marvel, no seu universo compartilhado, já introduziu o conceito de que a própria Kamala Khan, a Miss Marvel, é uma mutante, não seria surpreendente pensar que a Sabra poderia ser introduzida como uma pessoa com superpoderes e que por isso é mutante, mas sem se aprofundar muito no assunto. O Namor também foi apresentado como mutante no filme Pantera Negra, então é isso. Nós vamos ter também a volta de outros atores como o Dani Ramírez, que interpretou o personagem Joaquim Torres na série Falcão e Soldado Invernal. Ele era um ajudante do Sam Wilson quando ele era o Falcão. Porém, agora ele vai assumir o manto do Falcão, assim como aconteceu nos quadrinhos. Porém, lá nas páginas impressas, ele se tornou um Falcão mutante. Não no sentido mutante X-Men não, mas no sentido de ele passou por uma transformação biológica. No filme não deve ser isso que vai acontecer. É muito mais provável que ele use um equipamento como o do Sam Wilson. O ator Carl Lumbly, que interpretou o Isaia Bradley em Falcão e Soldado Invernal, também foi confirmado de volta. Ele foi uma das cobaias do soro de super soldado lá. E a sua presença pode ter tudo a ver com um dos vazamentos de bastidores que nós já vamos comentar. Mas além deles, uma atriz, essa bem mais antiga, está se juntando ao elenco de forma surpresa. A Betty Ross. E isso pode nos levar a várias outras linhas narrativas, mas a gente chega lá. Vamos pro partes. As filmagens de Capitão América 4, Nova Ordem Mundial, já começaram e estão previstas para acontecerem até junho desse ano. O que significa que ele vai ter um ano e dois meses para terminar a produção e após produção, antes da estreia prevista para maio de 2024. Isso se não tiver mais nenhum adiamento. Apesar de parecer um prazo apertado, é até um pouquinho mais que o padrão dos filmes da Marvel. O fato das filmagens já terem começado é um pouco uma surpresa. Porque inicialmente, a previsão era que as filmagens para Capitão América 4 fossem começar em junho, como informado pelo site The Cosmic Circus. Com cenas, inclusive, sendo gravadas em Washington, capital dos Estados Unidos. O engraçado é que quem informou isso foi o próprio prefeito de Washington, em um discurso que, inclusive, usou uma apresentação de slides com o logo da Marvel. Tipo, político se aproveitando da oportunidade. Abre aspas. Eu sei que todos ficarão entusiasmados com isso. Temos a Marvel chegando em Washington, DC. Não posso falar muito sobre isso, mas me deixa dizer que nós teremos um grande filme da Marvel acontecendo bem no centro da cidade e que você não vai querer perder. Politicando, olha aí. Na época que isso aconteceu, existia uma dúvida ainda se o filme em questão seria dos Thunderbolts. Já que o governo dos Estados Unidos é quem montaria o grupo com seu novo presidente, o Thunderbolt Ross. Mas a informante Lizzie Hill do Cosmic Circus bateu o martelo dizendo que as gravações seriam de Capitão América 4 mesmo. Então, pelo jeito, essas gravações que estão rolando agora vão continuar na metade do ano. E vai ter mais imagem vazando, viu? Então, dá um tapa aí no botão de se inscrever no canal pra fazer parte da família Loki e a gente continuar cobrindo essas imagens de bastidores juntinhos aqui e criando hipóteses e possibilidades sobre o que pode sair nesse filme. Combinado? Se você já faz parte da família Loki, meu muito obrigado, meu grande abraço. Vamos continuar. Faz sentido que Capitão América 4 tenha filmagens na capital dos Estados Unidos já que, na trama, nós vamos ter o presidente dos Estados Unidos. E como o próprio Kevin Feige disse a Entertainment Weekly, nós vamos ver muito essa relação entre o novo Capitão América e o novo presidente. Mas agora, esse adiantamento das filmagens, será que tem alguma coisa a ver com as mudanças internas na Marvel Studios? Será que foi pra eles terem mais tempo pra finalizarem os efeitos visuais? Nós sabemos que a Marvel tem passado por reformulações internas. É demissão de funcionários, eu tenho falado sobre isso aqui no canal bastante. Tem se comentado sobre priorizar qualidade em vez de quantidade e talvez tudo gire em torno disso. Até se conectando com essa ideia, as fotos de bastidores de Nova Ordem Mundial são provavelmente a principal coisa que nós vamos ter até a estreia do filme. Além, claro, dos teaser trailers e trailers completos e tudo mais. Já que a Marvel tem adotado uma abordagem diferente de se lidar com os roteiros e vazamentos das produções. Como revelou o próprio ator Anthony Mack, que interpreta o Sam Wilson numa entrevista pro programa The Kelly Clarkson Show. Abre aspas. Nós literalmente obtemos uma senha pra um site que nos dá um local pra encontrar uma pessoa pra assinar, sentar com um computador e ler nosso roteiro. Se isso é ou não uma piada dele, bate totalmente com o comportamento da Marvel de fazer uma caça às bruxas com os vazadores da internet. Eu comentei sobre isso aqui no canal. Fecharam até um fórum no Reddit aí, porque tinham supostamente vazado um trecho do roteiro de Quanto Mania. E também bate com o que disse o Nate Moore, vice-presidente de produção da Marvel, que falou que o estúdio tá se esforçando pra evitar spoilers. Em outras palavras, podemos estar entrando numa nova era de fato. Fotos de bastidores mostram Harrison Ford junto com Tim Blake Nelson no set de gravação em Atlanta, na Georgia. E dá pra ver que o Samuel Sterns, o personagem do Tim Blake Nelson, aparece com as mãos pintadas de verde, talvez começando o seu processo de transformação no líder. Ou ali, seja tipo parte da sua maquiagem já transformado no líder, que é um dos grandes vilões do Hulk. Essa transformação dele meio que já foi iniciada lá no filme Incrível Hulk de 2008. O que mostra que o cara, nesse filme do Capitão América, vai tá verde, vamos ter um vilão gama, é isso. Queira ou não, o filme do Capitão América vai também ser um filme do Hulk. O que nos leva a debater sobre o Ross, que apareceu ali sem um bigode tradicional. Uma das marcas características do personagem é o bigodinho. O fato do Harrison Ford não estar com o tradicional mustache, pode ter sido um pedido do Harrison. Olha como eu tô íntimo dele, tô falando Harrison. Ou terá algo a ver com o fato de que ele agora é presidente, e no filme vai se transformar no Hulk que não tem bigode. Vai dizer que nos quadrinhos, como todo mundo já sabe, o Thunderbolt Ross se transforma no Hulk vermelho. Porém, o que aconteceu nas HQs era, Thunderbolt Ross tinha um bigode, mas quando se transformava no Hulk vermelho, o bigode simplesmente desaparecia, como mágica. Talvez tenham achado que essa dinâmica ficasse estranha pro filme, né? Talvez. E aí falaram, beleza, o Thunderbolt Ross não vai ficar com o bigode destransformado também, mas isso sou só eu especulando. Se você pesquisar na internet, você talvez se depare com a imagem de um Hulk vermelho com bigode, mas esse aí não é o Thunderbolt Ross, é o General Maverick, é outro Hulk vermelho, é outra história, esquece. No meio disso entrou o delírio coletivo do Wolverine. Vamos conversar sobre isso. Uma foto tirada nos bastidores sugeriu a presença do Fred Kruger na produção. Brincadeira. Parece muito a foto da luva do vilão de Hora do Pesadelo, mas a foto que de fato era das filmagens, dos sete filmagens de Capitão América, mostrava essa luva com garras que foi o suficiente pra muitos fãs na internet teorizarem que o Wolverine estaria no filme. Por quê? Você me pergunta. Bom, a verdade é que o Wolverine está confirmado pra aparecer em Deadpool 3, com o retorno do Hugh Jackman, e existe um rumor antigo de que o Adamantium, um dos metais mais famosos da Marvel, iria ser introduzido na trama de Capitão América Nova Ordem Mundial. E também é o metal que foi usado pra substituir os ossos do Wolverine. Pensou em Adamantium? Pensou em Wolverine. Não tem como ser diferente. A partir desse rumor, surgiu até uma teoria postada pelo site Screen Rant, de que o Adamantium poderia vir do Celestial Tiamute. E isso mudaria pra caramba as coisas, porque esse Celestial Tiamute, se for seguir a lógica dos quadrinhos, pode se tornar a próxima base dos Vingadores. A Montanha Vingadores, como é nas HQs. E enfim, esse Adamantium pode ser buscado pelo governo dos Estados Unidos, num esforço pra acumular poder. Nós vimos em Pantera Negra, que a Sofia Allegra de Fontaine, tava atrás do Vibranium, de Wakanda e de Talocan, porque ela queria esse poder pros Estados Unidos. Imagina o que ela não faria pra adquirir Adamantium. E isso se conecta bastante com o Wolverine, por quê? Wolverine nesse filme, seria extremamente simbólico, já que Wolverine e o primeiro Capitão América, o Steve Rogers, pelo menos nos quadrinhos, lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. Então trazer o Wolverine aqui, pra pelo menos fazer uma referência a esse momento, seria épico. E também, o Wolverine apareceu pela primeira vez, em uma história do Hulk. Se o filme do Capitão América, tiver mesmo a presença de Hulks, isso também vai ser muito significativo. Entretanto, existem muitos problemas com essas suposições. E você já deve estar percebendo isso. Uma coisa é imaginar que o filme do Capitão América vai apresentar, introduzir o conceito de Adamantium. Outra coisa é pular pra conclusão que vai ter o Wolverine, gente. Tá doido! A Marvel vai trazer de volta o Hugh Jackman pra se despedir dele. Por que diabos vai introduzir um novo Wolverine aqui, nesse filme do Capitão América? Isso não faz nem sentido. Ou você acha que eles vão trazer o Hugh Jackman, antes do filme do Deadpool, pro filme do Capitão América. Que também não faz o menor sentido. Outro problema também. Esse filme do Capitão, já tem um grande desafio nas mãos. Que é misturar os problemas do Capitão América, e todas as tramas que circundam ele com tramas em torno dos vilões Gama, né? O líder, o presidente Ross. Coisas relacionadas ao Hulk. Já são dois mundos se encontrando. De repente, eles iriam se aprofundar mais em... Wolverine, Adamantium, esse lado dos X-Men. Uma coisa é apenas tocar em conceitos, sabe? Ter a Sabra, que pode ser uma mutante. Mencionar um novo metal chamado Adamantium. Isso é uma coisa. Agora, se aprofundar em introduzir um novo personagem tão importante quanto o Wolverine, aí é demais. E eu iria até mais longe pra falar o seguinte. O UCM já tem um Vibranium com um metal extremamente precioso. A introdução do Adamantium nessa história poderia talvez confundir isso. E até, quem sabe, tirar o foco da ameaça do vilão líder. Que, como eu disse, é um vilão Gama. Que no filme lá do Incrível Hulk tinha sintetizado várias amostras do sangue do Hulk. Ou seja, ele tem ali nas mãos dele, teoricamente, a possibilidade de criar vários super soldados. Ou melhor, em outras palavras, vários Hulks. Pelo menos no momento, pelas informações que a gente sabe, faz mais sentido que o filme explore esse lado, mais voltado pro Hulk, que o lado voltado pra Adamantium, que leva a Wolverine naturalmente, e ao lado dos X-Men. Reparem que tudo isso surgiu a partir da imagem de uma luva, hein? Negócio que pode ser só um easter egg no filme inteiro. As primeiras imagens que saíram de bastidores de Nova Ordem Mundial mostraram o Sam Wilson saindo de uma cafeteria chamada Smith's Dinner. E não é uma novidade pra Marvel, porque já apareceu nos quadrinhos As Aventuras do Capitão América, de 1991. É uma trama que reconta os primeiros anos do Capitão como herói. Faz sentido que o filme se inspire aí pra contar essa história, só que do ponto de vista do Sam Wilson. O Joaquim Torres também aparece saindo desse lugar, e também dá pra ver a atriz Chira Haas, como Sabra, no set de gravação, vestindo um sobretudo, que talvez esteja escondendo alguma coisa. Será que é um traje de super heroína? Tomara que seja, pô, não queria que ela tivesse um traje genérico. Assim que ela foi anunciada, foi imaginado que o Capitão América iria pra Israel em alguma missão. Mas aqui fica claro que é o contrário. A heroína veio pros Estados Unidos. E algumas hipóteses circulando pela internet dizem que ela teria vindo pra Washington, como parte da delegação israelense, que vão integrar uma reunião global pra discutirem os eventos de invasão secreta, a série que a gente ainda vai assistir no momento que eu tô gravando esse vídeo, e decidir o que fazer com o Celestial Chiamut. Isso é algo que precisa muito acontecer, viu? Porque muito se discutiu que o que aconteceu nos filmes eternos não teve consequência nenhuma, e talvez isso seja apenas porque nós não estávamos acompanhando o núcleo certo ainda. Agora em Capitão América, é o momento ideal pra vermos o que vão decidir daquele Celestial, isso é fato. E só pra reforçar, tá tão gravando em Atlanta, e não em Washington nesse momento, mas Atlanta é uma cidade meio que genérica dos Estados Unidos, que eles disfarçam pra aparecer qualquer cidade americana. Exatamente porque Atlanta é um lugar barato pra filmagens e tudo mais, então é muito provável que essas filmagens estejam acontecendo lá, mas pra serem cenas que se passam em Washington. Homem-Aranha, por exemplo, foi filmado em Atlanta, mas pra aparecer em Nova York, enfim, é isso. Agora, outras imagens mostravam o Sam Wilson usando o terno e uma tipóia no braço. Do lado da atriz Xoxa Roquemore, que vai interpretar a Leila Taylor. Os dois estão num cemitério, e já vamos comentar isso daqui a pouco, mas vale dizer que a Leila nos quadrinhos foi namorada do Sam por um tempo e grande defensora dos direitos iguais. Geralmente sendo usada como uma espécie de donzela em perigo, mas parece que essa dinâmica vai ser diferente no filme, já que ela tá aí com uma farda. Então talvez ela seja uma ex-colega militar dele, uma parceira ou algo do tipo. Sugeriria até que eles possam desenvolver uma dinâmica similar a Agente 13 e o Steve Rogers. Similar, não igual. Senão, né, pô, vamos ficar repetindo a história. Mas a presença mais surpreendente aí é, sem dúvida, a Liv Tyler, que tá de volta muitos anos depois pra interpretar a Betty Ross, a filha do presidente Ross, que teve a sua última participação no filme do Incrível Hulk de 2008. Ela era brigada com o pai, não gostava dele. Ela ali naquele funeral, o que que pode indicar? Antes de mais nada, vale dizer, só dela estar nesse filme, as chances do Hulk e o Bruce Banner também estarem, aumentam pra caramba. Esse é um ponto, tá? O filme já vai ter um vilão do Hulk, já vai ter um antagonista do Hulk, que é o Thunderbolt Ross, já vai ter um antigo interesse romântico do Hulk, que é a Betty Ross, E aí o Hulk não vai aparecer, pô, o Bruce Banner. Ele e o filho, né, o Scar, que apareceu lá em Mulher Hulk. Pelo menos uma participação especial, eu acho que deveria ter. Mas a gente precisa, lógico, discutir esse funeral. Como muita gente sabe, essas gravações não acontecem de forma linear. Então essas que estão sendo as primeiras imagens sendo gravadas, podem muito bem ser as últimas cenas. Esse funeral pode ser o fim do filme. Daí a pergunta que fica é, de quem é esse velório? Que pessoa seria importante o suficiente pra reunir essas pessoas? Pra trazer a Betty Ross. E aí a internet teorizou muita coisa. Por exemplo, o Isaiah Bradley, que foi o super soldado original. Ele pode ter morrido em algum momento durante o filme. E no seu velório, todos esses personagens se reuniram pra homenageá-lo. Entretanto, o que a Betty Ross tem a ver com o cara? E peraí, ele morreu só porque é véio? Coitado dele! Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é outro véio morrer. Que véio é esse? Steve Rogers. Bom, a Marvel insinuou sim que o Steve Rogers havia morrido. Quando em Falcão e Soldado Invernal, o Sam Wilson simplesmente disse pro parceiro dele que o Steve Rogers se foi. A gente sabe muito bem que quando se fala não sei o quem se foi, quer dizer que essa pessoa morreu, né? Não quer dizer que essa pessoa foi ali na esquina. Então a Marvel meio que insinuou que o Steve Rogers havia morrido, porém, voltou atrás nos últimos tempos, inclusive em uma entrevista recente. O ator Anthony Mackie falou que o Steve não estava morto. Como assim? Quem disse que o Steve estava morto? Então o Steve Rogers pode de fato aparecer nesse filme aqui, inclusive fazendo uma referência a como o Steve Rogers sem o soro do super soldado continuou atuando nos quadrinhos, mesmo velho, como uma espécie de mentor pro Sam Wilson como Capitão América nos primeiros anos que o Sam assumiu o manto. Portanto, a partir disso surge a especulação. Pô, esse velório é do Capitão América. Porém, se esse fosse o caso, o velório do Capitão América deveria ter muitas outras pessoas importantes e não só a Betty Ross. O que a Betty Ross estaria ali? E que o presidente não estaria ali? Tá entendendo onde eu tô chegando? A filha do presidente está ali, o presidente não está ali, outros heróis não estão ali, heróis que seriam muito mais próximos do Capitão América. Como o próprio Hulk, como o Doutor Estranho, como o Bucky Barnes. Faz muito mais sentido que esse velório seja do próprio presidente, o Thunderbolt Ross. Essas fotos são um forte indício de que o presidente dos Estados Unidos vai morrer no fim desse filme. Portanto, na história, o Thunderbolt pode sim se transformar, talvez, quem sabe, tomara que sim, no Hulk vermelho. Nós queremos um Hulk vermelho, vamos fazer um abaixo-assinado, mas no fim, talvez ele morra. E é essa morte dele que vai levar à criação da equipe dos Thunderbolts. Uma equipe de heróis formada pelo governo como resposta aos Vingadores. Porque foi estabelecido que o que aconteceria no filme Thunderbolts seria uma resposta aos acontecimentos de Capitão América, Nova Ordem Mundial. Ou seja, algo terrível aconteceria em Capitão América, Nova Ordem Mundial. E o que mais terrível poderia ser do que a morte do presidente. Tá tão na nossa cara que a super equipe dos Thunderbolts se chama Thunderbolts. É o nome do presidente em homenagem ao presidente que morreu. Tá na cara! Ou eu tô maluco? Comenta aí o que você achou sobre isso. Vamos trocar uma ideia a respeito, mas todas as peças se encaixam, tá? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. É isso. Tá adivinhado. Tá adivinhado.